Não é minha mãe Volte ao portão de Camstalk Onde é que é o portão de Camstalk? Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Que é isto? Que é isto? Que é isto? Que é isto? Calma é que é maltinha, daqui com vocês É rico fazeres E sejam muito bem vindos Aqui a mais um fantástico Episódio da Bioshock Infinite Nós continuamos aqui Com a nossa querida Elizabeth E temos que tentar Chegar ao Camstalk Encontrar As notas As pautas de música Para controlarmos a Songbird Mas precisamos de encontrar a mãe dela Deixa-me ver o que é que aparece por aqui É encontre a próxima fenda É precisamente isso que nós andamos À procura neste momento São de fendas Faltam duas fendas Siga as pegadas da Dama Como Stock Para encontrá-las E é precisamente isso que nós vamos fazer Mas acho que vamos ter aqui a ação da boa Ou não Já não me recordo Ok... E vamos mesmo E vamos mesmo Deixa-me ver A ver se Olho Dumas é um headshot E faço o jatombar O que é que vocês acham não? Toma lá disto Toma lá disto velhote Aguente e não chore E agora Oh my god São vários Oh Isso Olha Anda cá Até o caçadeiro Há sempre para cima de mim Mas estamos malucos Fazemos-nos Malucos Oh my god São vários São boés Oh my god Carrega Carrega logo isso Acerto Olha Olha Acerto Vai 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 direita eles É isso Vai direita eles Começa a aviar neles Ah mas eles são muito fraquinhos Vão direita eles mas são muito fraquinhos Ah bom Obrigado amor Bem mandado Oh ainda não morrestes Boca um Está feito Ah ainda não carregaste esta arma rica Sério Estou aqui velhote Não tens medo de mim Toma lá um headshotzinho Gostas? No scope Não Um no scopezinho Deixa-me ver Olha são boés ali meu São gajas São gajinhas Muito bem Vamos Não tens Mas eu tenho que ir Bom Não tens Claro que eu conseguisse fazer uma double kill Isso era lindo Ah não chores amor Está tudo bem Não chores Não chores Ok Oh my god É assim Isso Isso Está feito Anda Carrega Carrega a tua almingering Morre! Sua maluca! Tá feito? Ok! Footsteps lá para dentro! Ok! É precisamente isso que nós vamos fazer Mas antes disso deixa o Rick revistar Aqui todos os cadáveres Vasculhar, cachorro quente Eu por acaso ia um cachorro quente e ainda não almocei Ok! Sais! É sempre bom apanhar sais! Aguinhas de prata para comprarmos as nossas... Oh! Mora! Manda! Isso! Velhota! Da nossa louvorante! Aham! Mais aqui isto de prata e tals e tals Ok! Refrigerantes! Oh God! Diz ela! Oh God! Toda zangada! Ui! Tão bom! Olha aqui! Vou dar para o outro feitiço que esse tato está a dar cabo da mão Isso! As caixinhas! Nem todas não! É isso! Não! Só as que estão fechadas Ok! Vamos continuar! O que é que temos aqui mais? Aqui não temos nada! Vamos até o outro lado! Malta! Isso faz parte do jogo! Nós temos que revistar Os cadáveres todos para conseguirmos apanhar munição Se não vamos andar a jogar sem munição! E é precisamente isso que o Rico vai fazer! 50% de que amor? Hum! Hum! Ganham! Vai direito para a Comstock! Ah! Põe! Judíssimo! A sério! Não vês que esse gajo é um bandido! Oh! 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 Elisabetzinha! Amor! Não sabes que esse gajo é um bandido que anda aí! 50% de todos os rendimentos das pessoas! Olha! Dá-lhe aí! Dá-lhe aí! Dá-lhe aí! Muito rápido! Muito rápido! Sem a malta ver! Está terminado! Está terminado! Que é sempre bom! E há tanta coisa para apanhar este jogo! Menos eu nunca vi um jogo com tanta tralha para apanhar! E chega a ver! Há aqui as prata! 141! Oh! Oh! Já passamos os 3000! Bolo! Me dá mais energia! Bora! Bora! Vamos nos derrada aqui! Senão o malta comece já a dizer! Reg! Tu revistas tudo! Está que feito! Isto não é! Parecia uma uma, não é? Bom! Então vamos lá ver as pegadas! As pegadas de Lady Comstock! Mais uma! Cachorro quente! Toca a encher a barriguita! Ok! 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 Ui! Será para onde és? É para ali! E para aqui é o quê? O que é que deve ser para aqui? O que é que não há de ser para aqui? Ah! Está fechado! Engraçado! Olha! Não abre! Houve-se água aqui por trás! Bom! Anda! Anda! Vamos logo dar início ao nosso objetivo! Aqui vou! Bora! 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 Ok! 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 Está-me a mandar para cima! Descubra a próxima fenda! Nada disto abre, não é? Como é lógico! Ok! Bora! 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 Isto parece um banco! Uou! Isto vai virar... Uou! Uou! Não! Isto és não! A sério! Oh, Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha isto és! É! Tu! O que é que queres aqui? É! Corre aí! Seu cão! Olha o gajo ali! Onde é que ele está? Não disto! É mais fácil olhar aqui! Ah! Agora gritas! Não é, malhote? Agora gritas! Pois! Olha! Está lá se está indo para o longe! Acho eu! Apareceu-me! Pelo menos! Ok! Sai! Está sempre o jeito! E esta música? Ainda não tínhamos ouvido esta música! Os pelos vistos vai vir aqui a ação! E da boa! Já me disseram! Uou! Sniper get down! I know it! Carregar! Vou-lhe mandar um tiro aqui para a cabeça, malhote! Ai, mãezinha! Eu não queria ser aquele sniper que lá está ao fundo! É mais ou menos aqui! Mas ele está por trás disto! Vou ter que lhe mandar aqui, olha! Deixa eu ver! Não! Onde é que o gajo está? Sniper versus Sniper! Tome a cabeça! Vai buscar! E não chora! Viram? Acabou logo a música! Ai, é tanta coisa para apanhar! Meu Deus! A sério! Olha aqui! Escrivaninhas! E mães a ser das quantas! E mães a ser que! E beque becas! E corpos no chão! E não mães a ser das quantas! Também estava ali um zé daqueles dos corvos! Não estava! Para lá e para aqui! Não há nada! Não! Não vamos perder mais! Tem a vista das parteiras para ver! Uou! Passou ali! Oh my God! Oh my God! Vamos ter uma luta épica! Dá-me impressão! Mas ela vai à frente! Não tem medo nenhum! É a melhor do barro dela! É sempre a correr! É sempre a correr! Levas o jogo todo atrás de mim e não levas um único tiro! Nada! Ainda por cima! Já levei porrada a ti no outro dia! O que é que temos aqui? Equipamento! É uma roupa especial que lhe concede habilidades! Eu sei disso! Agora! Que equipamento é que é? Novo par de calças! Largar uma arma gera um aliado etéreo! Por alguns segundos! O que é que não? Vamos experimentar! Mostrar com comparação com quem? Com a outra que tenho! Pular de uma hora ao trilho! Ah! Vamos ver se a compra é para aí uma magia qualquer! Bom! Vamos seguir! Wow! Olha a outra fenda! Wow! Oh! Come on! A sério! Ele está para aqui! Oh! Maluca! Onde é que ele está? Oh! 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 Transforma-te lá agora! Transforma-te lá agora! Transforma-te lá agora! No ar! Viste? Baixo de um tiro de sniper evaporaste logo no ar! Ficaste logo feito em pó! Sim! Está bem! Ok! Ok! Temos aí a próxima fenda! Já a viste? Não é amor? Ai! Isto é tão grande! Oh! Isto é tão grande! Bora! Dá-lhe aí! Abre a fenda! Oh! Sim! Sim! Oh! Mr. Frank! Por que é que o profeta quer que esses dois sejam mortos? Pois é precisamente! Me diz que já tu não sabe! Pelo menos motivo que a dona Comstock já és morta! A criança! Oh! 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 Encontra a última fenda! Ok! É para lá que vamos! Oh! 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 Temos que sair do espaço da maluca! Oh! Oh! O que é que você quer dizer? Estou tão fico! Ai, até mas estamos a entrar mesmo no banco. Olha ali! Uou! O que? Oh meu Deus, vamos ter uma guerra épica aqui, já vi. Oh meu Deus. Isso, para o ar, tudinhos aí, velhote. Tudinhos para o ar. Não quero aí cá de tretas. Isso. Oh meu Deus. Oh, não estejas a gritar, hein? Não levas nada daqui, sabes disso, né? Ai, eu tenho de lhe dar aca-sniper. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Não é ela. Oh meu Deus. Manda amor, manda. Isso. Oh, eu sou um boés, meu. Ai, estou a ficar sem balas. Sem balas, não é nada bom. Oh, uma bala. É isso, rico. É isso. Oh meu Deus. Oh, isso vai correr tão mal. Toma. 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 Olha a gente. Oh, eu sou um boés, mano. Isso, morre. Vou ter que revistar corpos, corpos, corpos. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus. Será, será? Onde é que ela está? Está ali no meio. Toma. Toma. A balhota! Oh meu Deus! Isso vai correr tão mal! Mano amor! Isso! Bem jogado! O que? Pira-te! 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 Rico! Oh oh oh! Estás sem escudo! Oh God! 70 balas mas também não é grande coisa! Olha aí! Isso! Tem que começar é... Oh oh oh! Em cima de mim maluca! Guardar essa é para ti! Percebes ou não? Oh God! Olha as boas deles aqui! Anda! Então! Levanta! Olha isto que não levanta! Vou-me refundir! Estou quase a morrer! Ela é uma maluca meu! Só faz é barulho! Olha-os ali! Morre velhote! Isso! Morre! Mais outro ali! Morre! Oh oh oh! O que é este Zé meu? E aí tu tens o trevimento de chegar assim perto de mim? Eu não acredito nisto! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Sou um buécio! Oh my God! Olha! 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 Rico! Pois estou amor! Era bom com meus dados! Que é caixas! Não! Oh God! Morre meu! Aí a mais dois aqui! Dá-lhe! É melhor assim Henrique! Senão nunca mais estás daqui! Dá-lhe! Boa era que conseguiste munições! Que é caixas! Oh God! Oh pá! A sério meu! Larga-me! 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 Ah! Eu nunca mais me vou safado desta porra não! Pois preciso de Zé meu! Preciso de tudo meu! Tu não me dás ajuda nenhuma meu! A sério! Isto vai correr tão mal! Isto vai correr tão mal! 36 balas! Eu faço o que com 36 balas Zéas? Oi! O que é isto? Pois voltamos atrás a lutas que provavelmente vai começar de novo! Deixa-me ver se eu tenho para aqui armas então estou tramado meu! A sério! Oh my God! Isto não percebo! Não consigo! Não vou conseguir passar! Isto vai ser muito dura esta guerra! 4 balas! A sério! Vocês devem estar a gozar com a minha cara certo? Mas quem é que me está a empurrar pá? Manda amor! Isso! Isso! Bem chegado! Mandaste-me cá uma quantidade de balas que eu te vou dizer não é? Toma meu! Ah pá! São tantos pá! Que porra! Gostava-lhe de se tratar era a ela! Ei! 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 Morre! 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 Porra! Oh no! Oh my God! Morre! São boés! São boés! A sério! São mais que as mães deles! Oh no! Onde é que eu vou apanhar munição agora? Ah está aqui! Olha aqui! Uma arma! Isto é dar jeito! Morre! 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 Oh no! Não! Morre! 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 Corre! Vou atacar! Aí! E porrarona! Não precisa ter em mama! Morre! 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 Olha aqui! Caçula! Pois vai ter que ser que a caçula! Não sabes? O que é isto aqui? O que? Ai esta alarma quando eu largo a arma! Morre bicho! Só que isto demora muito tempo para carregar! O problema desta porra é isto! Ah! Já percebi! A final é boa! Não tem nem munição! Anda cá! Sim! Sim! Grita! Grita! Adianta-te muito! Anda cá! Anda cá! Toma-lá! Chia agora, abelhota! Chia agora! Toma-lá! Oh God! Oh my God! Enganei-me-no! Deixa-me basar! Deixa-me basar! Até recobrar o escudo, pelo menos! Ela grita boa! Eu acho que não vi necessidade de ela gritar tanto! Nós não estamos acabados! Não estamos acabados! Oh my God! Eu não acredito nisto! Eu não acredito nisto! Oh my God! Que luta maluca! Isto é desleal esta luta, malta? A sério! Oh no! Oh my God! Oh no! Oh no! Nem tenho size! Não tenho nada! Anda cá! Olha! Não tenho! Não tenho! Magia! Está certo! Oh maladito! Sem munição! Pois, Henrique! És o maior! Sete balinhas! Tão bom! Morre! Morre! Carabina! Pois, carabina! Sem balas! Tão bom! Deixa-me ir ao outro lado que havia lá balas! Morre! Ok! Ok! Até agora estamos a controlar a coisa! Morre! Morre! Venha! Sem munição! Oh my God! Sem munição! Oh my God! Não tem nada munição na arma! Só me falta o sniper! Ah pá! Morre Zé! É sério! Morre! 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 para quieto! Isto vai ser tão difícil passar isto! É sério! Oh my God! Cachorros quentes? O que é cachorro quente para quê? Só preciso é de lhe acertar! Morre! Já não vai te faltar muito! Oh my God! Estes gajos não me vão largam! Oh my God! Estes gajos não me vão largar! Anda! Morre! Anda! Para quieto! Anda para aqui! Toma! Isso! Oh my God! O que estava a ter era armas, mas não tenho. Tendo aqui a repetidora. Pira-te, pira-te, pira-te! Pronto, já tenho escudo outra vez. Já não é mal, tenho 27 balas. A ver se eu olho certo nela. Já está sem balas outra vez. Eu não acredito nisto. Pira-te, 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 pira-te! Pira-te, pira-te! É que nem há aqui sítio para balas nem para nada. Munição, nem para testar de munição. Se eu for aqui à máquina, sou capaz de morrer. É o mais provável. Deixa-me ir agora aqui aos pisos de cima. Pode ser que haja aqui alguma coisa, mas não há. A sério. Aí atires, pois do bom. Olha lá, já aqui há balas. Não é grande merda, mas já há balas. Anda cá, Zequinha. Olha, sniper. Sim, grita aí, sua porca. Toma lá. Ah, já passei. E não morri. Mas ainda há aqui Zezés, ou não? Aí, Zezés. A sério, que luta épica. Épica. Rick, carregar armas, por favor. Carregar armas. Deixa-me ver. Munição para a carabina. Eu tenho qual? Eu tenho a... Uh! Esta foi por pouco. Tenho a sniper. Ok. Deixa-me ver. Máquina de vendas. Ah... Volley. Canhão. Pistola. Metralhadora. Repetidora. RPG. Escopeta. Eater. E rifle de precisão. Isso. Está no máximo. Eater. Não. Vamos lá ver. Acho que é esta. RPG não. Acho que é esta a minha, não é? Deixa-me ver. Tenho... Não deixa comparar. Ah... Já percebi. Deixa-me lá sair a ver se... Ah... Come on Rick. Sai. Sai. Deixa-a ver. 45... 70. 70. 10. Deixa-a ver. Ah... Isto dá. É a mesma. É a mesma. Acho eu ou não. Deixa-a ver. Oh... Estás a gachar. És o maior. És o maior. A gachar os dinheiros. Ah... Rick. Que eu dava de masticar uma velhote. Deixa-a ver se a mira é redonda ou é quadrada. É quadrada. Oh my god. A sério. Para que é que tem de ter as armas tão estranhas? Vai carrega aí. Pronto. Agora é que já está. A sério. Oi. Vai lá outra vez. Bom. Vamos nos narrar daqui. Maltinha. Uh. Esta foi por pouco. Vamos continuar e temos que ir à procura da próxima fenda. Esta foi por pouco. Mas vamos seguir aqui no elevador. Sair da área. Estas guerras. O problema do jogo é a jogabilidade. Malta. É a jogabilidade. O jogo está lindo. Só que peca um bocadinho na jogabilidade. É demasiado preso. E aquelas magias todas que ele luce. Aquela tralha toda. E... Podíamos ter um leque de opção de mais ajudas. Não temos. Oh my god. Olha. Bumba. Vai ao carro vistar caixotes agora. Por acaso não. Então amor. Estás assustada. Se passa contigo. Hã? Se passa contigo. Olha. Olha. What? Quer dizer. Eu é que sofro. Anda ali às guerras. Ele vai a tiros. Ele vai a parada com fartura. E ela é que está aflitinha. A menina está aflitinha. Está aflitinha. Está aflitinha. Tá. Vai lá. Se estás. A sério. Ah. Não vou ver agora voxonis. O que é que os voxonis slays. Oh my god. Bumba. Toca a revista das caravaninhas. Ok. Ok. Oh. Isto vai haver tanta confusão aqui. My god. O que será para aqui? Automata armada. Olha. Não. Não. Dá-lhe. Dá-lhe. Dá-lhe para me ajudar. Isso. Isso. É pá. Deixa-me a ver. Já dá-lhe assim. Olha. Olha. Já aposto. O automata está do bom lado. Não está aposto? Está. Claro que está. Morre Zé. Olha isto. Já não morre. Olha isto. Já não morri. Olha para trás. Olha. Isso. Para o ar. Isso. Manda. Manda. Isso. Bem chegado. Olha a fenda. Está ali. Morre. Será. Será que já morreram? Pelo menos já não estou a ouvir música. Ok. Acho que a fenda é ali. Pois é. Já encontramos a última fenda maldinha. Eu já andei aqui nesta fase onde fizeram fogueira com os humanos. Onde é que é a fenda? Tu ainda agora vi aqui a fenda. Já não vejo a fenda. Deixa ver. Onde é que ele não está a mandar? Pois então. Não sabes? Deixa ver. Onde é que é? Vamos mandar para lá. Aqui para ali. Ok. Bora. Usar. Anda comigo maluca. Siga. Não sei onde é que é para ir mas eu vou seguir aqui estes carrinhos malucos. Vamos. Ele está nos a mandar. Oi. Mandou-nos para trás agora. Por aqui. Encontre a última fenda. Deixa ver. Vamos a mandar para onde agora? Para cima. Não. Mas porquê é que tenho que complicar tanto? A sério? Ok. Está bem. Então vamos para lá. Agora para este lado. Andamos às voltas. Então. Onde é que é Zez? A sério? Que eu ando aqui às voltas. E não sei para onde é que é esta porra. Será para aqui? Aha. Encontre a última fenda. É mesmo para aqui. Ok. Vamos direito à última fenda. Provavelmente vamos ter a ação da boa outra vez. Porque ela ainda não morreu. A gente vai ter que acabar por matá-la. E ela é uma chata da porra. Ui. O que é isto? 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 Eu que deixei isto não? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Uma G qualquer maluco que nem. Este é o que é que tem aqui para me vender. Era bom era que tivesse aqui uma máquina de upgrades malta. Não era? Deixa ver. Assalto. Ajuda do diabo. Qual é que eu uso? É do cavalo. Deixa ver. Deixa ver. A do cavalo. A do cavalo. Se tem aqui. Que eu curto bem usar a do cavalo. Não. Logo por azar não tem a do cavalo. Pois então. És o maior. Não é Henrique? Deixa lá ver o que é aqui. Possessão. Reduz a quantidade de sais necessária para usar. Esta curta. Vamos. Está feito. Vendida para uma. Esta acho uma massa do caralho. Não é Henrique? Manda. Manda. Não é que vale muito. Mas. Manda. Isso. Bem chegado. Então. Vamos agora aqui ao ultimo. Que que. Aumento de pente. Deixa ver. Olha. Precisão. O que é que temos aqui? Aumento a cadencia de tiro. 600 e tal. Está feito. O rio curta andar de sniper. O que é que temos aqui mais? Mais. 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 Não é esta. 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 Não. Não há nada. Bom. Vamos nos narrar daqui. Bora maltinha. Vamos embora. Está quase na hora. Do nosso episódiozinho. Do Bioshock terminar. Ok. Segurar RPG. O RPG era boa onda. Não? Vamos logo se vê. Se é preciso. Não é. Onde é que eles nos estão a mandar? A sério. Vamos andar a voltar para trás. Agora a procura da fenda. Andamos sempre para as voltas neste Bioshock. Para trás. Para a frente. Para trás. Estava ali o espaço. Viram? Ok. É para cima. Encontra a fenda. Ela faz mais pressa que eu. Deve estar cheia da pressa. De certeza. Bom. Eu vou segui-la. Então. Ahá. Aqui para dentro. Ok. Usa amor. Usa. Parece simples. É. Simplesinho para ti mano. É. Olha lá. Se é. E não sabes. Olha a última fenda. Será? O que é que isto vai dar? Sim. Ih. Mas vocês estão mortos. O que é que está morto? A sério? Não se espera de um outro. Não se espera de um outro. É. É. Ele é o Lutece. Rosalind e o outro maluco. Meu. Volta ao portão da casa de Camstock. Ok. Que é para trás. Malta. Vamos até ao portão de Camstock. E vamos dar por terminado este episódio 2. Mais 3 gazuas. Está sem bojeito. É. Bom. Anda mano. Era bom que ela me guiasse. Mas ok. Deixa ver. É para aqui. Aham. Eu de outra vez tive uma ação brava aqui. Espero bem não ter. Sais. Dá sempre jeito. Estou no máximo. Pô. Cobertura. Get out of there. Olha a ação. Não acredito meu. A sério. A sério. A sério. Cobertura meu. Oh my god. Morre. Porca. E o CMK meu. Olha. Olha. Então. Quem está a disparar meu. Ai aqueles Z ali. Oh. Oh. Olha não morreu. Dois tiros e não morreu. Shut the fuck up. Maluca do caraças meu. Ai. A sério. Que aquele gajo não para meu. Shut the fuck up. Oh. Mas mesmo para cima de ti velho. Toma lá disto. Oh. Não gostas nem. Toma lá. Fuck. Toma ATG meu. Só queria chegar ao portão de Comstock. Era só o que eu queria meu. Acho que não era muito difícil. Olha. Está aqui o gajo. Não está. Pois está. Olha aqui. Ih. Mas estás a mandar essa treta por aqui meu. RPGs e tretas. Manda amor. Manda. Manda. Olha. Desistiu. Bom. Vamos mas é direito só portão do Camstock. Onde é que é? Ok. Será para aqui? Ai isto é só coisa meu. É só encrosilhadas. Ai isto é longe que nunca mais acaba meu. Não. Não. Elisabeth escuta-me. Pois. Ninguém. Oh my god. Atualização de missão. Volta ao portão de Comstock. O que é para onde? É aqui onde a gente está acho eu não é? Volta ao portão de Comstock. Isto agora está me a mandar para trás ou como é que é? O laut. Non. É lá para cima. Isto são o que? Granadas? Bombas? Acho que é para aqui nè? Ahaaaaaa. Acho que é isso não? Mas a gente não tem a mão. What? Volta ao portão de Comstock. Onde é que é o portão de Comstock? Onde é que é o portão de Comstock? Que é isso? Que é isso? Que é isto? Que é isto? Que é isto?! Que é isto?! Você é a minha mãe! Você não está terminando!